Música Bem-vindos ao Machuco do Prespecial e no programa de hoje vou falar sobre Celestia do Manoel e Fior Essa aqui é uma revista do Pipoca e Nanquim, foi lançada, acho que foi o último lançamento deles E vai mostrar um mundo no futuro, ele é indeterminado esse futuro Mas talvez já tenha se passado mil anos do que eles chamam de grande invasão Uma catástrofe ambiental que o nível das águas subiu enormemente E as pessoas que conseguiram sobreviver foram as que fugiram para alguns determinados locais Entre eles uma ilha, que é a Ilha de Celestia, onde vai se passar grande parte da história Nele a gente vai acompanhar principalmente dois personagens Estes dois aqui, que é o Pierrot e a Dora E aí essa pequena ilha que é tomada completamente de casas Ela é dividida entre pessoas comuns, pessoas com telepatia, níveis de poderes mentais diferentes E uma gangue de assaltantes, assassinos, que também vivem nessa região É engraçado que é uma cidade completamente pequena E ela está sofrendo uma possível invasão de água A água ainda está subindo, a maré de vez em quando fica ainda mais alta E quando ela fica mais alta, as praças, o que sobrou de locais onde uma pessoa pode andar de um lado para o outro Fica mais debaixo da água ainda Olha só um pouco mais da arte A arte vai me lembrar muito aquela animação Bicicletas de Belleville Com uma coloração bastante chapada Geralmente é um monotom Ou a gente está nesse tom escuro, variação de um cinza meio azulado Ou a gente vai para uma parte mais terrosa Até que essa dupla vai para o continente e descobre que no continente existem pessoas vivendo em diferentes cidades-fortaleza E nessas cidades-fortaleza que ficam no... Olha só como que é Celestia, como que é a composição de Celestia E nas cidades, no continente, elas são coloridas Aí a cor começa a tomar o espaço E a gente não tem esse monotom Embora o traço se mantém nesse traço aquarelado, obviamente Mas nessa composição quase onírica A cidade e toda a narrativa de Celestia Ela é bastante onírica Parece que a gente está vivendo um sonho E ao viver um sonho, não só da parte de desenho, né? Da parte do traço, da pintura A gente também tem... está vivendo um sonho dentro da parte narrativa Porque a partir do momento que o Pierrot e a Dora Eles vão para o mundo ou para o continente Dá para perceber um trabalho maior do Manoeli de metáforas E a gente pode se perder em vários tipos de metáforas É aberto a vários tipos de interpretação Desde a linha do Pierrot e a Dora Que podem ser uma representação da comédia dell'arte italiana lá do século XVI Onde a gente tem o Pierrot, a gente tem a Colombina E o Arlequim Que seria o terceiro papel nesse triângulo amoroso Seria a própria vida e as aventuras que eles vão tomando Que querem que os dois se distanciem Embora os dois tenham uma possibilidade de ficar juntos Sem contar spoilers, sem desenvolver muito Mas esses dois têm um certo relacionamento amoroso Ou pelo menos um relacionamento de confiança Onde vários elementos que eles vão ter contato Vão querer libertar eles Na verdade vão querer separar os dois Então a gente pode se aproximar da comédia dell'arte Mas também existem outros elementos Do tipo, tem um momento que eles chegam nessa cidade Fortaleza completamente vermelha As poucas pessoas que existem aí Elas não têm memória de nada Como se elas vivessem numa amnésia constante Da vida cotidiana Elas fazem sempre a mesma coisa, todos os dias E acabam esquecendo delas mesmas E por que elas fazem uma coisa ou outra E a criança que surge Para mostrar que existe um futuro Uma relação, uma esperança de transformação Que, por bem ou por mal São as crianças que vão levar Esse ou qualquer outro mundo para frente Sem elas O mundo não existe mais Sem as novas gerações Tudo deixa de existir Ou pelo menos a espécie humana Outras gerações de outras criaturas Que vão tomar a própria vida A própria existência Olha só um pouco Vou passando um pouco mais das páginas E é interessante que essa narrativa onírica Ela se intensifica também Pelo formato que o Manoel Ele dispõe a os requadros Eles têm sempre essas calhas brancas E a calha branca é até comum Mas não sem a delimitação do traço negro Que faz justamente o quadrinho como a gente conhece Então os quadros estão soltos Eles estão flutuando nas páginas Aumentando essa sensação de sonho Que a gente está acompanhando A medida que a gente passa Vai avançando na história De repente Em determinado momento Pelo menos metade Do encadernado de Celestia A gente está lendo uma road trip Onde essas metáforas começam a se sobrepor Multiplicando os significados possíveis Ao mesmo tempo A gente tem uma materialidade Bastante presente No próprio traço do Manoel O Manoel ele é formado em arquitetura E essa parte Essa formação em arquitetura É muito presente Tanto na composição e na forma De você colocar os personagens Dentro de algum lugar Seja ele natural Numa praia No meio do oceano Seja ele dentro Com alguns edifícios Dentro de uma cena mais urbana Mas até pela formação em arquitetura A gente vê momentos diferentes Das influências arquitetônicas Do século XX Não só do século XX Porque existe meio que um embate Entre as construções Que estão no continente Que vão remeter a períodos diferentes Da arquitetura Uma parte mais brutalista Outra parte pegada mais Para um surreal Uma pintura surreal Outra A gente tem Essas mais A linha mais modernista De prédios De prédios perfeitos E autossuficientes Que vão se transformar Em outras coisas Ou Quando a gente volta Para a cidade De De Celestia A cidade Ela é muito mais Românica Na verdade Ela remete A uma arquitetura Do Vêneto Claro Veneza É a primeira referência Mas não só Veneza Eu acho que Toda a arquitetura Toda a questão Dos prédios Edifícios Que são mostrados Ele tem Essa Essa referência Às construções Às casas Às edifícios Dessa Dessa região do Vêneto Olha só Se isso aqui Não é Veneza Enfim E aqui Em comparação Com essa Com essa cidade Que eu mostrei Acabei de mostrar Vocês veem Essa Outra arquitetura Mais Surreal Da Fortaleza Vermelha A primeira fortaleza Que eles Acabam encontrando Enfim Celestia É uma história Que eu achei Bastante interessante Tanto pela Pela parte Narrativa O roteiro O que você quer contar Sobre as metáforas Que o Manoeli Começa a trabalhar Mas Pela parte Artística Do ponto de vista Do desenho As referências Diretas Ou indiretas Que ele queria Ou que ele não tinha Tanta consciência Mas simplesmente Era uma forma De representar Aquilo que ele estava pensando Que ganha Novos significados A partir do momento Que as referências Que ele tem na cabeça Começam a se expor Em todo o volume Gostei Achei bem Bem interessante Bem Onírico Acho que essa é a grande sensação Uma grande sensação De sonho Que vai passar Ao ler Essas páginas E a relação Também De Pierrot E Colombina Ela está bastante Presente Ao longo Da história Às vezes De uma forma Mais direta Às vezes De uma forma Mais Subjetiva Enfim Esse foi Celestia Do Pipoca e Nanquim Do Manuel E pior Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o canal Me sigam no Instagram No RoboPraçoGaudio Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também Fortaleza Quântica Que é um podcast Um dia Amigos meus A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas No começo do ano Faz mais listas Enfim Procurem no Spotify No Courage Qualquer outro Agregador de áudio Vocês vão encontrar E o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Então compra Qualquer outra coisa Pode ser um quadrinho Mas pode ser Desde uma meia Até um Playstation 5 Isso vai me ajudar muito A trazer sempre coisas novas É uma porcentagem Do preço total Vocês vão pagar X E uma porcentagem disso Acaba vindo Não para a Amazon Mas para os seus Para os seus associados No caso Comprando pelo meu link Para mim E isso Ajuda muito A sempre Comprar quadrinhos novos E estar sempre Trazendo essas possibilidades Para vocês verem Se vale ou não a pena Pelo menos Através da minha fala Compartilhe também o vídeo Para mais pessoas Conhecerem Celeste Para mais pessoas Conhecerem o canal do Presto A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos